E aí pessoal, estou aqui no canal da Malestore, conforme eu prometi fazer o vídeo da viatura da unidade do DENARC é o núcleo de operações com cães do Paraná, aqui nós vamos falar com o investigador Juliano Ribolli Fala galera, tudo bem? Ele vai mostrar pra gente aqui a viatura deles que eles usam no canil Vou dar uma breve volta aqui pra vocês verem que animal essa viatura É uma Trailblazer, é uma GM Trailblazer 2019, hoje a gente conta zerada Hoje a gente conta no nosso plantel com duas dessas barcas E temos outras três Pajeros Dakar também que são destinadas exclusivamente para o transporte dos nossos cães Isso é padrão, hein? Padrão, padrão, padrão núcleo de operações com cães do Paraná, onde se viu Eu estou vendo aqui, está aparecendo as viaturas, as barcas americanas Dá um gostinho de trabalhar com essa barca aí, dá um gostinho legal Olha só, é diesel, carro a diesel, muito potente, eu dei uma volta com eles aqui nos treinos O carro anda muito, muito confortável Lá para os cães então, extremamente confortável, ar-condicionado Vou dar uma mostrada pra vocês aqui Ela tem três gaiolas Vocês dão uma olhada aqui, ela é toda completa, sistema de viatura normal, né? O diferencial nosso, como a gente viaja bastante, é um carro de câmbio automático Todo sistema de aparelhagem de polícia Sistema de giroflex, strobo, rádio comunicador Ar-condicionado no 12 sempre, trabalhando bem pra caramba O automático que a gente viaja bastante A gente atende o estado do Paraná inteiro com quatro bases apenas no Paraná Então a gente viaja muito E aí esse carro ele está sempre preparado para a estrada E para dar mais conforto também para a equipe policial Aqui é uma das gaiolas A abertura da porta já dá Agora está com o equipamento nosso, né? Mas é uma gaiola para um terceiro cachorro Aqui embaixo a gente tem outro compartimento de transporte de carga Transporte de material para os cães E aí se precisar de abrir o vidro aqui Se precisar, a grade é removível Ah, vou num evento, vou num desfile aí Marcar presença com o canil, deixar o cachorro com a cabeça para fora A gente só remove essa grade aqui O vidro baixa, sobe normalmente Aqui em cima tem uma saída de ar exclusiva só para essa gaiola Controle independente É uma cápsula, né? É uma cápsula Ela é muito bem prestada Ela tem a parte de estribo tanto frontal como traseiro Que ajuda bastante nos casos de colisão Essa barra aí serve nos casos de colisão para proteger o carro Colisão, ela serve para proteger Já salvou a gente Essa aqui, inclusive a frontal, já salvou a gente numa perseguição Gaiola bem arejada Ela é bem perfurada aqui Tem uma visão completa do cão E aqui Compartimento lateral aqui para você guardar uma coleira Guardar uma guia, guardar uma bolinha E também, cada gaiola tem uma saída de ar-condicionado independente em cima Direto no cão Não sei se vocês vão conseguir ver Ela é vazada aqui, ó Ela é toda vazada É tela moeda Então o ar-condicionado entra muito bem Aqui é fresquinho O chão emborrachado para facilitar a limpeza Entendi Aqui, como no para-choque normal ela é toda lisa A gente colou uma fita porosa Para evitar que o cachorro resbalhe aqui Prense a pata aqui e a capa se lesionando Entendi Estamos com dois cães aí Dois cães O labradorzinho, o narco, o narco, droga e arma e a scuf que está chegando agora, droga e arma também Bacana Vamos ver a parte frontal dela lá que é bacana também Olha aí Toda a caracterização própria é nossa, né? Nós temos legislação própria, nós temos estrutura própria de viatura quanto de prédio Então nós somos o núcleo de operações com cães da Polícia Civil Tem o nosso Instagram aí para quem quiser seguir também Ó Arroba noc underline K9 As rodas é aro 18? Aro 18 Roda aro 18 Que legal Distriba o lateral se precisar para alguma chegada tática, alguma coisa Você vê que a nossa unidade só faz o trabalho com os cães A gente só trabalha com os cães, a gente não faz mais nada A gente até apoia as equipes nos adentramentos Mas o nosso foco do nosso trabalho é apenas o serviço com os cães A gente não faz investigação, a gente não compra de serviço, a gente não compra de informação A gente só faz o trabalho com os cães farejadores E o Paraná faz divisa com qual país? O Paraná, principalmente com o Paraguai Paraguai e Argentina Faz muita operação lá Muito, muita operação na fronteira E é rota bastante do que desce do Mato Grosso do Sul também Legal Mostra a frente aqui pra gente A frente é bacana dela Tem toda essa grade de proteção aqui Olha só E já ajudou na gente Teve que bater em carro já com essa viatura aqui mesmo Até do lado de lá ela tá um pouquinho usada Pra que vocês usam esse aparelho aqui? Esse guincho aqui ele foi instalado Ele já foi instalado e utilizado em alguns casos Pra arrombamento tático Arrombamento? Preciso derrubar um portão Preciso derrubar uma porta de ferro Certo E a gente não tem material necessário Ou o material que a gente tem é inoperante Ou é insuficiente pra determinada situação A gente consegue amarrar esse guincho Seja na roldana ou enfim Em algum ponto do portão E com o guincho que ele é controlado Via controle remoto A gente consegue derrubar a porta Pra fazer o detramento da residência Que legal E essa grade frontal aqui Qual que é o uso dela? Essa aqui é uma grade pra proteger contra impacto Contra impacto A gente vê ela tá até relada aqui Que a gente já teve que utilizar Mas ela protege todo o veículo aí Quanto o impacto Ela é presa direto ao chassi Numa perseguição aí O carro estiver próximo aí Dá pra encostar Dá pra dar o... Sem afetar a frente Sem afetar nada do carro Depois eu não perder o carro Perfeitamente Sem afetar nada Ela é toda bem fixada ao chassi Isso aqui é tudo ferro Então evita que... É bem robusto É bem robusto Evita que... Que cause qualquer dano maior Entendi Vamos lá dar um pulo lá dentro? Bora Você passa ali do lado do motorista Eu vou de cara do passageiro Olha aí Ela tá... Tá um pouco suja na parte externa Porque o investigador tá vindo De viagem de Pato Branco Ele é da unidade de Pato Branco A gente tá já há mais de uma semana Entre operação na faixa de fronteira Que pegamos 27kg de entorpecente Semana passada Semana passada? Isso Semana passada Inclusive um dos... O cão que localizou Foi fornecido pelo HR O canal Virraio Nosso Mali Lá de Pato Branco Tem quanto tempo que ele chegou lá? Tem três meses Três meses Essa já deve ser a... Sexta ou a sétima apreensão dele Porra que massa Três a quatro meses Que massa E aqui é a parte interna Que a gente tava comentando Tem umas comodidades dela Aqui Esse aparelho aqui Não é o original Da Trailblaze É instalado pela empresa Que faz a... A customização A customização dela A adaptação do veículo A adaptação Aqui é o sistema todo De giroflex Sirene Aqui tem uma luz LED Que se você precisar preencher Qualquer documento A noite aqui Ela fica como dia Entendi Entendi Que tipo de... O giroflex é a parte das luzes Das luzes intermitentes E das sirenes É o que? Tem o botão independente de sirene Ela tem quatro a cinco tons de sirene Ah é? Mostra aí Esse aqui qual que é? Ela tem diversos tons diferentes Tá tudo no alcance fácil da mão aqui Tem o mic que a gente não utiliza mais Entendi E a parte de luz As luzes nossas Elas piscam o giroflex em cima Luz frontal de grade E luz traseira também Massa Outra comodidade que a gente tem aqui Por exemplo Utilização do mic Se eu quiser prender ele aqui Deixar numa utilização mais próxima da mão aqui A gente consegue prender aqui também Da nossa parte de radiocomunicação E aí Ou uma outra funcionalidade Que por exemplo aqui Eu tenho duas saídas De USB Para carregar celular E te carrega até a lanterna tática Aqui Com carregador adaptado Ah você cola o imãzinho aqui no celular Você consegue deixar o teu telefone no celular aqui Que legal E acompanhar Mapear o GPS por aqui mesmo Massa Ou eu quero pôr um tablet aqui e tal Ele fica aqui pra Te torna uma Uma ferramenta mais Pra você poder Ah tô no GPS aí Preciso localizar o endereço Preciso seguir viagem Fica livre as mãos aí E ele tem todo o sistema De MyLink também Telefone conecta na central do carro Esse é o rádio comunicador Com o copom Esse é o nosso rádio comunicador É frequência fechada Já é operação em frequência digital Aqui no Paraná Bacana E a gente tem os canais principais Que a gente utiliza aqui Tudo em frequência fechada Mostra pra vocês O carro é zero O zero Tá com 21.800 km 21.800 km Tem Automática Tem 3 meses de uso Mais ou menos 4 meses Mas já tá com a quilometragem Bem considerável Tem bastante airbag Também pra segurança Aqui tá a célula de proteção dos cães Em cima vazado Aqui o controle de ar-condicionado traseiro Você controla a intensidade Tudo aqui E tem lugar pra equipamento E pra mais um passageiro Um passageiro aqui Tudo bem arejado pros cães Visando eles sempre ficarem no ar E não ficarem clausurados Do macaco Muito confortável Muito legal o carro É isso aí Vou mostrar as luzes Liga a luzes Só a luz pra mostrar pra turma aqui Ela tem a luz em cima Como toda a viatura Aqui na frente Show É isso aí galera A gente acha que só tem As viaturas legais lá nos Estados Unidos Na Europa O Brasil tá Se modernizando com relação A viatura Ainda mais a cultura dos cachorros de polícia Tem melhorado muito aqui no Brasil E tá tendo muito investimento nessa área A começar pelos cães Que tão mudando Tá se comprando bem mais cães agora Tá se comprando cachorro pronto As estruturas aqui do NOC do Paraná Uma estrutura excelente Pato Branco é referência no Brasil inteiro O pessoal de Goiás A Polícia Civil veio conhecer a estrutura Que se tornou referência Entendeu? E as viaturas tem mudado bastante A viatura cada vez mais confortável A gente tá tendo um respaldo muito grande Por parte do Departamento da Polícia Civil Muito grande A parte da Secretaria de Segurança Pública O Governo do Estado A gente tá tendo um respaldo grande Mas é porque os cães estão dando resultado Os cães estão A gente não tá perdendo mais cães A gente tá tendo um tempo treinando cachorro do zero A gente tá pegando cachorro formado E estamos trabalhando E esses cães têm dado um resultado bastante efetivo Por isso que também a gente tá tendo esse retorno A gente tá com um carro bom pra trabalhar A gente tá com um instrutor de policiais A gente tem a nossa legislação própria Que nos permite trabalhar só com canil Então assim Nosso trabalho tá dando resultados O Estado tá dando condições E tá tendo retribuição E tá tendo retorno Bacana É isso aí gente Obrigado investigador Um abraço gente Um abraço Até mais Valeu gente E tá tendo retorno